decida quanto investir. De todo o dinheiro que você tem à disposição para investir no mercado, que proporção deve ser alocada para uma aquisição específica? Aqui é uma reflexão. Lembre-se que quando o Buffett comprou a Coca, em 1988, ele investiu um terço do portfólio da Berkshire nessa companhia. Repare que aqui nós estamos falando tudo diferente daquelas ideias que a gente muitas vezes fala. Ah, tenha 10 ações, 10% em cada uma. Ah, diversifique. Muito diferente. É uma abordagem realmente diferenciada, mas que requer um estudo. Então, isso a gente precisa saber disso. Beleza? Então, eu acho que esse é um ponto relevante da gente observar. Porque se você entende e estuda bem, você deve fugir. Não é fugir, mas você vai ser levado a ter umas condutas diferentes daquelas que servem para, teoricamente, a maioria das pessoas.